Finalmente, depois de 4 dias, eu tive o acesso aí ao CS2, véi. Finalmente o beta do CS2, vou poder testar. Mano, vou abrir aqui agora. Queria agradecer especialmente o Bozo, que me emprestou a conta dele. Ele recebeu o CS2 e ele abriu. Fui lá e perguntei se eu poderia usar a conta dele pra gravar esse vídeo aqui pra vocês. Mano, eu tô muito ansioso pra ver quais as diferenças que tem aqui no jogo. E mostrar elas pra vocês, véi. Ainda mais as granadas, tudo, a engine nova do CS e tudo, como tá rodando, se tá rodando liso, se tá travando. Vou testar tudo aqui, mostrar com vocês, então espero que vocês gostem do vídeo. Se gostou, deixa o like, eu quero trazer bastante conteúdo aí, diferente, aqui pro canal. Fechou? Só tem o mapa da Dust2, rapaziada, infelizmente. Olha que da hora, véi. Bora lá. Vou ler o Moto CT aqui. Deixa eu ver se eu consigo comprar uma smoke, granada. Nossa, véi. O jogo tá muito lindo, véi. Muito lindo, galera. Nossa, olha. Mano, olha essa iluminação, véi. Olha essa Eagle, véi. Cara, ó. Que loucura, véi. Vamos jogar a smoke, testar a smoke aqui. É o maior treinamento da smoke nova, véi. Vamos jogar aqui. Fazer o teste padrão. Ó. Ah, ela não dissipa tanto, rapaziada. Cara, eu pensei que ela dissipava muito, véi. Ó. Ah, dissipa sim. Mas ela volta muito rápido. Quantos segundos deve ser? Três? Um, dois, três. Três segundos e meio. Caramba. Véi, esse modo de treinamento aqui é muito louco, véi. Deixa eu ver se isso tá pegando as... Que loucura, véi. Aqui agora dá pra você treinar uns smokes muito... Véi, a possibilidade de smoke agora nesse mapa aqui. Jogadas, né? Vamos testar uns smokes aqui do fundo, por exemplo. Uma dessa daqui, rapaziada. Eu vi. O cara fez assim, ó. Tem que ser mais alta, eu acho. Não, mais alta não. Perfeita. Perfeita. Agora o novo meta vai ser esse smoke aqui, rapaziada. Olha que loucura, véi. Olha isso, mano. Só que aqui vai dar a possibilidade de dar um pezinho, ó. Caramba, esse jogo tá muito lindo, véi. Olha isso, mano. Iluminação, velho. A diferença que eu vi, rapaziada, é da sombra que tem. Olha essa sombra que tem aqui em volta. Essa sombra tem no CSGO normal, porém ela fica muito escura e te atrapalha, por exemplo. Se um cara vir aqui e você perceber no CSGO normal, quando você abrir aqui, aqui era meio... Tipo, tinha uma dificuldade pra você ver um boneco que estivesse aqui, entendeu? Tipo, um bot que estivesse... Bot não. Uma pessoa que estivesse aqui sentada. Era meio difícil de você ver, dependendo da skin dela, né? Agora tem, tipo, tem sombra no jogo, mas você consegue ver, tipo, o fundo da sombra, vamos dizer aqui, né? O fundo da sombra todo. Se tiver algum boneco aqui, você consegue ver, véi. Que loucura, véi. A smoke nova aqui, rapaziada. Olha lá onde ela cai. Muito doido. Essa telinha que tem aqui embaixo, ó. Ela já mostra onde vai cair esse smoke... Onde pode cair a smoke, ó. Se eu puxar, ó. Aqui. Ela já mostra onde pode cair, ó. Esse modo de treinamento foi absurdo do CS, véi. Velho, eu acho que melhorou muito a cadência do... É, o spray mudou um... Mudou, mudou, mudou. É, o spray mudou. Para mim, a precisão da Eagle melhorou muito, véi. Olha isso. Vamos testar de terrorista agora. Olha aí, olha a Molotov, velho. Olha isso aqui. O líquido dentro da Molotov. Olha isso, véi. Aqui mostra onde pode cair a mola. Não tem aquele bug da... Da Anubis. O CSGO tem aquele bug da Anubis. A granada vai passar muito próximo, né? Olha o barulho da Eagle. Da Eagle, não. Barulho da Glock. É, e agora tem o pé, né, rapaziada? Que legal, véi. Agora tem o pé do boneco. Minha pergunta que não quer calar, galera. Será que vai ter skin de tênis do CS, véi? Deixa eu ver o que dá para comprar a K. Vamos ver o spray da K. É, tá diferente. Tá diferente, véi. Tá muito diferente. Queria ver o scout também. O scout também colocaram alguma coisa em cima, né? Vamos ver se a flash mudou. Eu acho que mudou um pouco o barulho, véi. Enquanto você toma a flash. Ó. Acho que mudou. Olha a Molotov, véi. Velho do céu, mano. O jogo ficou... Galera, eu achei que... Olha. Olha isso. Ó, vai voltando ao normal, véi. Caramba. Dá para saber se foi há pouco tempo que molou. Eu achei o jogo mais leve, véi. O CSGO, ele parece que é mais... Mais difícil de ser processado. O CSGO agora novo. O 2, né? Vamos mostrar aí que o 2 é mais fácil de ser processado. O que mostra na D2, né? E dá para fazer, ó. Acho que smokes em... Acho que não... Ah, acho que não tem jumpy troll, né? Ou tem. Olha lá. Que loucura, véi. Olha isso aqui, rapaziada. Olha, não tem a Skybox mais. Olha lá. Smoke em porta da D2. Acabei de descobrir. Smoke novo aqui, ó. Passou da porta, joga. Mano, vai dar para... Nossa, véi. Agora dá para fazer muita coisa no CS, véi. Imagina. Os caras smokam aqui no meio. Aí você vai lá e fazer esse smoke aqui para ajudar o seu parceiro lá da B, ó. O cara smocar aqui em meio, você smoca a porta lá. Pronto. O cara só tem que olhar buraco e pega um pixel bem mais fácil. E a smoke, ela, mano, é perfeita agora, véi. Olha lá. Ela interage com a caixa, interage com tudo, véi. Se eu molar a smoke, o que acontece? Só apaga, né? Só apaga. Aqui na ponta. É, galera. Esse meta de tirar para criar um buraco, ó. Não dá para ver, não, véi. Eu acho que não dá para fazer isso no CS normal, hein, véi. Posso gravar as diferenças, ó. Olha lá a mola, véi. Caramba. Quero esmocar, só molar aqui, ó. Gostou aqui. Mola aqui, ó. Mola a varanda. Vamos lá. Não dá para os caras passar. E parece que a mola está queimando mais, véi. Olha a sombra. Deixa eu ver o inventário aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu inspecionar isso aqui, ó. Que legal essa função aqui, véi. Deixa eu inspecionar, ver. Da hora. Enfim, galera. Deixa eu voltar aqui para o menu principal. Testamos as coisas que eu tinha mais curiosidade. O layout do jogo melhorou muito. Está muito lindo. Tem algumas coisinhas que provavelmente eles vão acertar. Infelizmente, o modo competitivo está há quatro dias aqui de suspensão. Nesses quatro dias, se liberarem, eu faço a gameplay aqui no CS. Se o Bozo aí deixar novamente a gente testar. Fechou? Mano, eu curti demais, demais, demais. Estava ansioso para ver como estava a smoke, se estava muito apelão. Pela minha visão, não está muito apelão de você atirar ali no meio. Esse negócio da HE, véi. Explodir a fumaça ali e depois ela voltar. É top para um pique, para você ver o que está acontecendo. Para você ver um fake, vai ser muito bom. Vai mudar muito, muito, muito meta. Mas vai ser muito top, véi. Estou ansioso para o primeiro competitivo. Provavelmente, esse agora do Paris, o CSGO anunciou que vai ser o último major com o CSGO antigo, né? E o próximo já vai ser com esse CS2, véi. Vai ser animal, véi. Animal. Quero ver os metas, quero ver a primeira partida. Fato que vai ter de competitivo com todos os mapas, véi. Então é isso, rapaziada. Se vocês curtiram, mano, esse estilo de vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal, que eu vou trazer muito conteúdo aí para vocês. E quero aprofundar mais, trazendo bem mais conteúdos, além de highlights aqui no canal. Fechou? E eu sou o próprio veneno e ela diz que é venenosa. A lua vermelha reflete o brilho da joia. E a monocromia deixa sua calcinha rosa. Calmo e tranquilo, eu faço abate de cobra. E eu sou o próprio veneno e ela diz que é venenosa. A lua vermelha reflete o brilho da joia. A monocromia deixa sua calcinha rosa. Calmo e tranquilo.